Concurso FEMAR, edital 2023, Rodrigo Marcelo por aqui, auxiliar de saúde bucal, senta o dedo no like, ativa as notificações, chega a mais, dicas mais, apostila download, vem comigo. Pessoal, é o seguinte, Concurso FEMAR, edital 2023, edital aberto, atenção quanto ao período das inscrições, é por tempo limitado, não marque bobeira, você que vai fazer aí pra auxiliar em saúde bucal, vale a pena participar, pessoal, desse concurso, é um edital que está interessante, é um edital que, se você já está na pegada dos concursos públicos, recomendo você fazer. Se você atende aos requisitos, faça, pessoal, inscreva-se, você que curte a Era da Saúde, você que tem a qualificação exigida, participe, você não perde nada, você só ganha, você só ganha, beleza? Bom, pra essa prova, eu recomendo você fazer o que antes de tudo? Baixar o edital, lá no site da banca COSEAC UF, você consegue baixar o edital do Concurso FEMAR, e ali você vai ler sobre a descrição do cargo, as atribuições, tudo o que você precisa saber, a questão dos requisitos aí, necessário você fazer isso, tá legal, pessoal? Depois, dá uma olhada ali no conteúdo programático também, você vai ver que você vai ter que estudar português, vai ter que estudar SUS, e os conhecimentos específicos. Os conhecimentos específicos, você está em casa, pessoal, é o que você vai fazer ali no dia a dia, é leitura e questões, é o que eu te recomendo, pessoal, fazer nesse momento. Esse edital não está tão complexo assim, pode ser que você tenha um pouco de dificuldade em língua portuguesa, né, aquelas questões aí teóricas, né, de alguns temas de língua portuguesa, né, interpretação de texto, né, classes gramaticais, a parte de pontuação, concordância, pode ser que você fique um pouco assim, né, balançando, mas isso não é bicho de sete cabeças, é o que eu estou falando aqui, é você baixar o edital e fazer o seguinte, pessoal, questões, faça as questões da Banca Coziá-Quiuf, pega, inclusive, o último concurso que teve em Maricá, o Sectran, o Sectran Maricá, né, edital 2023, faça as provas, pega ali as provas de agente de trânsito, analista de trânsito, é legal, você está resolvendo as questões para você conhecer mais sobre a Banca Coziá-Quiuf, tá bom? E também você pode pegar provas da banca lá no próprio site oficial, no mesmo site que você baixou o edital, você também consegue, né, também, é, baixar as provas, é, assim como provas anteriores da banca, beleza? Provas anteriores da banca que você consegue baixar, tá legal? De outros anos, além do ano de 2023, pode baixar de outros anos também. Isso sem custo algum, você também consegue ir lá, não sai do que concursos, baixar tudo em prova da Coziá-Quiuf, sem problema algum. Um alerta que eu dou a você, ah, Rodrigo, eu fiz os concursos de Maricá, mas não deu certo, eu fiz agora um recente, não passei, tô com medo, tô preocupado também, esse edital, eu sei tudo que tá no edital, mas tô preocupado de cair de novo. Pessoal, faz parte da jornada. Eu recomendo fortemente você se inscrever no concurso, estudar, vencer os medos. Tem que encarar, pessoal, tem que ir tudo, não fica nessa de, ah, tô preocupado, tem que fazer, pessoal, também tive meus medos, minhas preocupações, mas tem que ir, gente, tem que ir, vamos com tudo, pra depois você não se arrepender. É um edital que tá um número de, uma quantidade de vagas interessante, não deixe escapar essa oportunidade. E não fala pra ninguém também, às vezes você quer um conselho, quer desabafar, fica falando pra ninguém, pessoal, exceto eu. Comigo você pode falar que sou professor, eu entendo, eu sei como é que é isso, mas você quer falar de concurso público com gente que nem entende, nunca fez concurso na vida, vai falar um monte de bobagem pra você, e você vai perder seu tempo com isso. Não recomendo, não é o melhor caminho, beleza? Então, toma muito cuidado nessa questão, tá? Se você quiser material, tem aí, link na descrição, nos comentários, só pegar o seu agora mesmo, tá liberado para download. É de graça, Rodrigo, pessoal, não existe almoço grátis. Acesse o site oficial para maiores informações. Fico por aqui, até a próxima, fui!